O presidente do município de Calimane, Manuel de Araújo, denunciou a frustração de uma tentativa de assassinato, alegadamente protagonizada por agentes da Polícia da República de Moçambique. A denúncia foi feita na sua página do Facebook, onde o mesmo acusou a polícia de ter atentado contra a sua vida numa operação supostamente denominada Zebra. Manuel de Araújo escreveu que depois de falhar a tentativa do seu assassinato, agentes do Serviço de Informação e Segurança do Estado cercaram a casa do chefe das operações da Polícia Municipal de Calimane. Num comício popular realizado nos geradores da capital provincial da Zambésia, Manuel de Araújo apresentou dois indivíduos que supostamente tentaram assassiná-lo. Tal como foi reportado em Nampula, o ajudante de campo de Manuel de Araújo confirmou que os dois indivíduos eram seus colegas, mas que também ficou surpreso em vê-los, pois não tinha qualquer informação. Refira-se que esta não é a primeira vez que Manuel de Araújo denuncia a tentativa de silenciá-lo. Em fevereiro de 2020, o Edil de Calimane acusou a polícia de ter tentado assassiná-lo, depois de esta ter disparado balas reais que atingiram os pneus da sua viatura protocolar, quando os agentes da lei e ordem tentavam impedir a marcha dos membros da RENAMO naquele ponto do país. Na altura, a polícia negou ter disparado balas reais. Já em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral para as quintas eleições autárquicas, RENAMO denunciou outra tentativa de assassinato de Manuel de Araújo. Na altura, a RENAMO disse ter identificado um agente da polícia infiltrado na sua caravana para atentar contra a segurança do Edil de Calimane. A polícia nunca chegou a reagir a esta denúncia. Manuel de Araújo é o segundo Edil de RENAMO a denunciar publicamente uma suposta tentativa de assassinato depois da denúncia feita por Paulo Van Halde, que supostamente foi vítima de uma tentativa de assassinato no dia passado, 23 de agosto, durante as comemorações do dia e até a cidade de Nampoula.